É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, é uma honra E recebo essa canção, tô nervoso, com muito carinho Quando os meus olhos encontraram os céus, eu percebi o cuidado de Deus E nesse instante, tudo em constante, tornou-se com a nossa A vida sem vida vivi, mas quando te encontrei, entendi que tudo é no tempo de Deus E é dele, o amor, meu e seu Vem, me tome em teus braços de amor Oh, vem, porque nos teus braços me encontrei Vem, e juntos seremos aprendizes deste amor Que o próprio Deus desenhou Quando os meus olhos encontraram os céus, eu percebi o cuidado de Deus E nesse instante, tudo em constante, tornou-se com a nossa A vida sem vida vivi, mas quando te encontrei, entendi que tudo é no tempo de Deus E é dele, o amor, meu e seu Vem, 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 me tome em teus braços de amor Oh, vem, porque nos teus braços me encontrei Vem, 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 vem E juntos seremos aprendizes deste amor Que o próprio Deus desenhou Vem, me tome em teus braços de amor Oh, vem, porque nos teus braços que encontrei Vem, e juntos seremos aprendizes deste amor Que o próprio Deus desenhou Ah, por quanto tempo eu procurei por você E quando eu achei que o amor não era pra mim Eu te vi, e meu coração saltou de emoção E foi assim, que o mais puro amor começou em mim Através de ti Vem, me toma em teus braços de amor Oh, vem, porque nos teus braços me encontrei Vem, e juntos seremos aprendizes deste amor Que o próprio Deus desenhou Vem, me toma em teus braços de amor Oh, vem, porque nos teus braços me encontrei Vem, e juntos seremos aprendizes deste amor Que o próprio Deus desenhou Oh, vem, e juntos seremos aprendizes deste amor Vem, e juntos seremos aprendizes deste amor Tchau, vem, e juntos seremos aprendizes deste amor Vem, e juntos seremos aprendizes deste amor